Eu abro agora um parêntese, olha só Lorena, eu não suporto despedida, já tinha falado isso inclusive com os colegas aí, mas já que esse é o meu último link com você como apresentadora, eu venho aqui desejar a você que sua caminhada daqui pra frente seja realmente de muito sucesso, de muitas bênçãos, que você tenha muitas vitórias, né, aonde você for, com quem você estiver, que sua carreira continue, né, crescendo a cada dia mais e que Deus realmente te dê muitas vitórias. E olha só, Sebastião Ribeiro, esse negra ficha, tá aqui do lado, também quer mandar uma mensagem muito especial pra você. Valeu, valeu, valeu meu amor, foi muito bom trabalhar com você, viu, felicidades. Pois é, muitas felicidades, muito sucesso e que Deus te acompanhe aí nessa nova etapa. Amém meus amigos, amém. Pãozinho de queijo, pãozinho de queijo, é assim que Sebastião Ribeiro sempre me chama, é Benézio, até aqui nos ajudou o senhor. E agora é hora de mostrar a você, nosso cabralha no ar. Começa com dois telespectadores de Itabuna, esses príncipes aí, o Pietro e o Brian, que coisa mais gostosa, mais linda, gente. O Gilmar de Porto Segura, Gilmar, muito obrigada aí pelo carinho, pelo seu registro nesta quarta-feira. O Igor de Ilhéus também, ligadinho com a gente, Igor, muito obrigada. O Josemar daqui de Itabuna, também ligadinho, mandou o registro dele. Alcione, lá de Itamaraju, Extremo Sul, Alcione, um abraço. Marcos de Ubatã, Marcos, obrigada também pelo seu carinho. Obrigada a você que participou comigo. Durante esses quatro anos e meio na Record TV Cabralha, eu me despeço com meu coração cheio de alegria, passei pelo BR Record, Balanço Geral e encerro por aqui no Cabralha no ar, mas com alegria. Quero agradecer a todos os colegas dessa casa, pela alegria, pelos ensinamentos compartilhados e eu quero dizer muito obrigada ao Sul, ao Extremo Sul e ao Sudoeste da Bahia. Eu cheguei mineira e virei baianeira. O Nordeste vai comigo, agora quem entra é quem vai assumir o posto de agora em diante. Camila Moraes chega aqui, já está secando o olho, seja muito bem-vinda. Boa mulher de TPM, se despede. O posto agora é seu, cuide aí do nosso Cabralha no ar e siga dizendo o nosso, porque tenho certeza, lá de Minas, eu vou acompanhar. Com certeza. A gente já passou por muita coisa aqui nessa casa, né? Eu estou às sete, você às quatro, mais ou menos, não é isso? Mas foi um desafio também, vim aqui para a região, foi tudo novo, sem referência de família, amigos perto. E isso você também sentiu ainda mais longe da sua família. A gente já ficou loura, já ficou morena, já viemos de calça gêmea, já cuidamos um do neném do outro, né? Os jornais aqui sempre uma fortalecendo com a outra. Já convivemos, já deixamos um pouco de conviver e a vida é isso, né? Mas sempre com muito respeito para fazer esse trabalho e por isso que vocês veem aí de casa esse jornal tão afinado, né? Aquela brincadeira do estúdio, aquele comentário ali direto, também lá da rua, né, Tom? Olha só quem está hoje aí, ó. Eu estou na bancada do Balanço Geral, você está vindo para... Foi ontem, né, que você chegou aqui. Me lembro dos detalhes. Eu me lembro de a Guiá chegando aqui, eu disse, eu preciso de uma loira para apresentar o jornal. E ele disse, eu tenho ela em... Minas Gerais. Em Minas Gerais, Ete, você chegou, já arrasou, conquistou o coração. Chegou primeiro com o Jornal da Noite. Está falando agora? Chegou primeiro... Tudo que eu falei aqui, vocês ouviram? Me lembro como se fosse hoje, o momento que você chegou aqui, né? Lembro se fosse hoje. A Guiá, que está hoje em São Paulo, era gerente de jornalismo naquela época, lá em Minas Gerais. Isso. E eu disse, eu preciso de uma apresentadora. E veio você. Dinâmica, matérias excelentes. Começou no Jornal da Noite, depois veio para o Jornal da Manhã. Ontem eu falava que você deixava o programa, ouve vozes de choro. A mãe do Zumica, né? Estava dizendo assim, olha, eu já vou começar a chorar a partir de agora. Isso ontem. Quero que Deus lhe proteja, você está começando uma nova jornada em sua vida. Deus abençoe seu casamento. Amém, obrigada. Os 10, 15, 20 filhos que virão. Misericórdia. Vixe. Hã? Pois é. Em nome da casa aqui do diretor executivo, o senhor Washington, também desejo a você, ele deseja felicidade mil. Vai com Deus. Foi um prazer. Eu vou com Deus e agradeço mais uma vez. Obrigada. Obrigada a cada um. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.